Oi, gente, boa tarde, obrigada pela presença de tantos colegas, saudade de todo mundo, alguns nomes que eu conheço mais de perto, outros apenas nomes e quadradinhos, mas ainda assim, saudade mesmo dos quadradinhos. A gente tá aqui no nosso quinto dia de seminário de pesquisa, tá sendo muito bacana, a gente tá falando aqui entre as colegas, a gente tá, de maneira geral, muito feliz com a participação de todos, com as mesas, e agora a gente vai dar início à mesa 7, imaginação de perspectivas naturais, com o professor doutor Arthur de Vargas Jorge, que é professor do programa do PPG Elite e do curso de letras aqui na UFSC, foi aluno, foi um dos organizadores dos primeiros seminários de pesquisa, então, obrigado, Arthur, por ter aceitado o nosso convite e por também ter deixado esse legado de seminário de pesquisa, que, enfim, enfim, eu já participei de alguns e são todos muito legais. A gente tem, e o Arthur hoje vai falar sobre o título da comunicação dele é Roteiro Caralito Carvalhosa. A nossa outra participante é a Lígia Maria Bremer, que é doutoranda aqui no PPG Elite, em literatura, fez o mestrado dela aqui na UFSC e é bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E o título da comunicação da Lígia é O Mundo Labiríntico de Francisco Brenão. E, por último, eu, Flávia Escoz, doutoranda também do programa de literatura da UFSC, e estou aqui ajudando o povo a organizar também, sou membro da representação do CENTE, então, estou organizando o evento e, por isso, também mediando essa mesa. A gente tem seguido a ordem de começar com o membro convidado, no caso, é o Arthur, seguir para a Lígia e, por último, eu. Então, Arthur, você está com a palavra, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos, a todos. Me escutam? Me escutam? Sim? Beleza? Bom, eu agradeço muitíssimo pelo convite, fiquei muito feliz, respondi, eu acho que prontamente, é o e-mail, o primeiro e-mail do Diogo, que veio já faz um tempo. E é uma alegria mesmo ver o seminário acontecendo, ainda aqui com todas as adversidades, ou mesmo, talvez, por causa delas, é preciso fazer o seminário acontecer. Então, eu fico feliz, é uma memória afetiva que eu tenho, importante, assim, do período de formação aí na UFSC, ter participado da organização, não me recordo agora se eu participei de uma ou duas organizações, me lembro de uma, assim, com muita vivacidade, lá das pioneiras. Então, é importante o evento seguir, continuar. Fico feliz e agradeço o espaço, a lembrança, tá? Parabenizo também a todas, todos aí da organização, eu sei o quanto é difícil, é desafiador, né, montar um evento como esse. Então, parabéns, o que eu pude acompanhar até agora está excelente, né? E, pensando aqui no tempo, não vou me alongar muito, vou falar hoje sobre uma exposição de Carlito Carvalhosa. Para quem não conhece, assim, muito brevemente, Carlito Carvalhosa, artista plástico de São Paulo, ele começa com uma carreira mais em evidência na década de 80, participando de um grupo que ficou conhecido como Grupo Casa 7, que, de fato, era um grupo que se reuniu, trabalhando de maneira conjunta, numa casa número 7, numa vila da capital de São Paulo, né? E é muito comum lá, imagino que vocês devem saber, é muito comum em São Paulo essas pequenas vilazinhas, são como as nossas servidões aqui, algo parecido com isso. E numa dessas vilazinhas de São Paulo, eles alugavam uma casa, casa número 7, e lá eles começaram a trabalhar. E isso era um grupo formado pelo Carlito, pelo Fábio Níguez, talvez um dos mais conhecidos, Nuno Ramos, e também Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade, eu acho que eram esses, e o Carlito. Eu vou falar sobre uma exposição dele já do período mais tardio, por assim dizer, da obra dele, é uma obra de 2010. E vocês devem saber também, o Carlito faleceu esse ano, em maio, acho que foi em maio, então, assim, é uma obra do percurso final da carreira dele. Então, também para dizer, desde já, esse é um texto em memória ao Carlito Carvalhosa, ou Carlão, como ele costumava responder e assinar. Então, Carlito, Carlão, em homenagem a ele, é o trabalho dele. Eu vou começar a leitura, eu resolvi expandir um pouco o título, o título da minha fala, então, é Carlito Carvalhosa, Roteiro para a Suspensão da Cultura. Eu vou começar com uma epígrafe, que eu vou tentar fazer assim, vamos ver se funciona, tá? Eu vou usar o chat para colocar citações um pouco mais expandidas, vamos ver se funciona. Coloquei aí no chat para vocês poderem acompanhar uma epígrafe do mal-estar com a civilização. Freud diz o seguinte, saudamos também, como civilizado, o fato de as pessoas se preocuparem com coisas que absolutamente não são úteis, que antes parecem inúteis. por exemplo, quando numa cidade os parques necessários como áreas de lazer e reservatórios de ar possuem também canteiros de flores, ou quando as janelas das casas são adornadas com vasos de flores. Logo, notamos que a coisa inútil que esperamos ver apreciada na civilização é a beleza. Vocês conhecem o texto de Freud e sabem que esse momento do argumento do ensaio dele prepara a ideia, o argumento seguinte que diz que essas formas de sublimação da cultura não livram as nossas sociedades da destruição, da autodestruição e, enfim, do mal-estar. Mas, enfim, aí Freud se referindo à nossa jardinagem. Então, passo a leitura. Em 2010, Carlito Carvalhosa realizou em Salvador seu roteiro para visitação, uma exposição do programa Ocupas, com curadoria de Daniel Rangel. Em termos mais precisos, o site específico de Carvalhosa ocupou por sete meses o Palácio da Aclamação, um solar do século XVIII, que foi ampliado no início do século XX, de acordo com o projeto de um arquiteto italiano chamado Filinto Santoro, e que entre 1917 e 1967 serviu de residência para governadores, depois disso sendo utilizado para despachos oficiais e para hospedagem de visitantes ilustres, como a rainha Elizabeth II da Inglaterra, até ser restaurado e transformado num museu em 1990. A ocupação de Carvalhosa distribuiu-se entre as varandas, o salão nobre, as salas de banquete, de almoço e o hall de entrada desse palácio, que contrasta de forma aguda com o entorno da cidade. Os ambientes do artista modulavam, a meu ver, um mesmo gesto propositivo. Qual gesto? Intervir no espaço arquitetônico e, por extensão, em sua memória, sua história, de maneira ostensiva, como se ali estivesse em jogo o preparo de uma ação violenta e, em certo sentido, desastrosa. Uma ação disruptiva que, com efeito, se mostra iminente e, no entanto, é mantida no ponto da sua máxima tensão, concentrada no limite do próprio acontecimento. Na concepção do trabalho, uma nota do artista parece resumir a ideia. Ele anota. Armadilha. Assim é que, diante de mármores e lustres de cristal, pinturas de paredes e forros feitas pelo artista baiano Prisciliano Silva, diante também de pesadas cortinas, objetos de bronze, porcelana e cristal, tapetes persas e franceses, mobiliários em estilo Luiz XV, diante ainda de uma decoração neoclássica e outros refinamentos, inclusive um monumental lustre de cristal bacará e bronze presente no Salão Nobre deste edifício eclético que, sob o sol cegante de Salvador, parece ter sido feito para resistir aos trópicos como um verdadeiro monumento da cultura. Enfim, é diante disso, é com isso e é contra isso que Carvalhosa projetou sua ocupação. E, para além da própria arquitetura do edifício, arquitetura que se tornou ela mesma um componente no jogo de forças e contra-forças proposto, quais elementos ou materiais foram mobilizados pelo artista? Vejamos. Cabos de aço, postes de madeira usados, escoras de eucalipto e, com destaque, uma árvore viva, uma aroeira de nove metros que foi transportada para o local com um torrão embrulhado em juta. Realocada no hall de entrada, a árvore permaneceu suspensa, pendurada por cabos dois metros acima do solo e, com ela, estavam dispostos dois postes de madeira cruzados, usados, numa linha diagonal, mas de ponta cabeça, de maneira que a base dos postes, pintada de cal, como, aliás, ainda é costume em várias regiões do Brasil, apontava para o teto. Após a exposição, a árvore foi replantada em frente ao edifício. Aqui vou pedir para passar as imagens para termos uma ideia do que foi. Então, temos ali a aroeira, primeiro plantada no seu local de origem, nas imediações de Salvador, depois o deslocamento dela, e depois ela já disposta no hall de entrada com os dois postes de eucalipto cruzados, e a base deles pintadas a cal, apontando para o teto. Pode seguir na exposição das imagens, que assim já temos uma ideia. E aí uma outra visão dessa parte da instalação, dá para ver o torrão ali embaixo, e aí as outras salas. O salão de banquetes, esse aí, com os postes também todos travados, suspensos. O seguinte é o salão nobre, também com as escoras de eucalipto, diagonais também, e com as bases apontando para cima. Pode passar, por gentileza. E aí temos as varandas e o salão também de banquete novamente. Eu acho que são todas, eu acho que o que eu tinha escolhido de imagem são todas essas. Então, para termos uma ideia do que foi a ocupação do Carlito Carvalho. Eu vou seguir com o texto. O enfrentamento com o espaço expositivo fez-se cada vez mais frequente nas obras de Carlito Carvalho. Em trabalhos realizados desde meados da década de 1990, lidando com gesso, cera, parafina, madeira ou massa asfáltica, já notamos uma relação nada pacífica estabelecida entre a escultura e a arquitetura, numa clara problematização do espaço construído e ocupado pelo homem. Ao que parece, os trabalhos posteriores, desenvolvidos até o falecimento do artista, em maio deste ano, acentuaram esse seu direcionamento criativo e crítico. É assim que vemos o ambiente e o hábito, em certo sentido, o hábitat, serem desnaturalizados por essa espécie de violência imediata ou de risco próximo, essa espécie de ardil a que me referi, essa armadilha. A qualquer momento, parece que tudo pode cair, ruir, colapsar. Em geral, diria que o artista opera dessa forma para dar pungência a um estranhamento. Estranhamento de objetos já presentes no local, estranhamento do próprio local onde se dá intervenção, estranhamento das relações de poder que aí se estabelecem, dos elementos colocados em choque no espaço expositivo, estranhamento do olhar e do corpo de cada visitante, etc. Mas quem sabe seja mais correto afirmar que o que se destaca de fato nesses trabalhos é a radical contingência das nossas construções, ou ainda, a absoluta precariedade do que parece ter sido idealizado como necessário e permanente. Por isso, Carvalhosa converte o que seria o risco do colapso em procedimento, trabalhando na tensão indecidível entre cálculo e acidente, construção e desconstrução, delicadeza e contundência. E, nesse processo, o agenciamento de árvores vivas, embora não seja propriamente uma constante, é sim reiterado a outras obras dele que trabalham também com árvores vivas. Não obstante a reiteração, o caso de roteiro para visitação é singular, pois aí é notável o protagonismo da arueira, suspensa com os postes no hall de entrada. A seu modo, o conjunto parece conduzir a reflexão para os difíceis caminhos da teoria da cultura e da sua relação com a natureza, com o mundo, com a terra. Sob este aspecto, o trabalho é a disposição de uma situação indecidível, com a qual os sentidos articulados parecem encontrar seu ponto de maior intensidade, uma vez que, ligados a esse fenômeno estético, escapa aos quadros conceituais e os valores previamente estabelecidos, assim como escapa ao a priori causal e evolutivo da história. Vejamos, então, como é que isso acontece, esse ponto indecidível. Sabemos que cultura não é o mero oposto da natureza. A relação é outra, mais complexa. Cultura, cultivo, culto, colônia, colonização são termos que participam, todos eles, de um campo semântico, que é o mesmo, mas dessa maneira mantém entre si uma articulação ao mesmo tempo produtiva e quase sempre problemática. Em dialética da colonização, Alfredo Bosi, com uma erudição característica, retraça a parte significativa desses caminhos. Eu vou, na sequência, me ater muito à exposição do próprio Bosi no primeiro capítulo de Dialética da Colonização. Cito este trecho que eu coloco no chat. As palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo latino, colô. Colô significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo com. Um herdeiro antigo deste verbo, colô é ímpola, o habitante. Outro é inquilinos, aquele que reside em terra alheia. Colô é a matriz de colônia, enquanto espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar. Vejam aí a inflexão já. A passagem do presente desse verbo, colô, para as formas nominais cultos e cultura, implica o deslocamento para os tempos passado e futuro. Nos movemos, então, ao mesmo tempo, sobre a terra, na forma do culto, covas que abrigam os mortos, e também sobre a terra, o cultivo, covas que alimentam o vivo. Cito um outro trecho do Gose. Ele diz, esse movimento, então, primeiro para o passado, nesse deslocamento para as formas nominais, cultos e cultura, para o passado primeiro, como um adjetivo deverbal, cultos, é sinal de que a sociedade que produziu seu alimento já tem memória. Quanto a cultos, o substantivo, queria dizer não só o trato da terra, como também o culto dos mortos, forma primeira de religião, como lembrança, chamamento ou esconjuro dos que já partiram. Isso está... Estou arrolando uma série de desdobramentos do sentido, e depois a ideia é dizer, bom, tudo isso está cifrado em Carlito Carvalho. No entrelaçamento desses fenômenos e dessas formas históricas, a colonização, diz Gose, é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre buscar-se no nível do colo, deste verbo colo. Ocupar um novo chão, explorar seus bens, submeter seus naturais. A ambivalência estruturante da cultura repousa, sim, na deriva colonial do termo, nas práticas de colonização, em suas bases materiais e simbólicas. Agora, há ainda o outro deslocamento para o futuro. Vimos o passado em cultos para o futuro. O futuro tem a forma culturus, que vem de cultum, e esse culturus verte a noção grega, vejam só, de paideia, ou seja, a cultura como formação, formação do homem, formação da coletividade. Bosse afirma, cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. Daí o seu significado mais geral, que se conserva até hoje. De acordo com o vetor do titanismo moderno, manifesto nas teorias da evolução social, cultura surgirá como termo, aí sim, oposto à natureza, e ligado à noção de progresso ou mesmo de civilização. Pergunto, seria um exagero afirmar que tais sentidos encontram-se densamente articulados no site específico de Parlico Carvalhosa? E seria equivocado dizer que a complexidade de tais articulações, ainda que cifrada no fenômeno estético, permanece em clara tensão com o prosaísmo dos elementos trabalhados, inclusive em tensão com o título da exposição? Vejamos. A proposta do artista está centrada numa ocupação muito singular. Trata-se de um roteiro para visitação, quer dizer, de um caminho que, com quanto esteja baseado no termo visitação, e ele mesmo é muito complexo esse termo, mostra-se, no entanto, avesso à exploração e à submissão inerentes às práticas de colonização, ou às práticas de reprodução de um estado de coexistência social. Esses sentidos que estão relacionados mais à colônia, à colonização, essa inflexão de uma submissão do outro. A visitação escapa a isso. A visitação de Carvalhosa é disruptiva não porque ela reproduz os estados, mas porque produz um novo estado de coexistências. Porque praticada num espaço que simboliza o colonialismo estruturante da sociedade, confronta esse projeto totalizante com o risco de fragmentação, de violência iminente. E isso também pode ser afirmado porque, em sintonia com outros títulos de trabalhos de Carvalhosa, títulos que não são nada líricos, nem grandiloquentes, eles são muitas vezes como que dados ao acaso, por acidente. Neste roteiro para a visitação, também aparece um aspecto eminentemente prosaico, um aspecto de fato comum, que reforça a sua resistência à ostentação e à nobreza excludentes, que são imperantes na arquitetura e na decoração de qualquer palácio. A escolha da arueira parece seguir o mesmo caminho. Afinal, trata-se de uma árvore extremamente resistente e versátil, cuja ocorrência no Brasil se estende desde a região sul ao centro, norte e nordeste do território, estando presente mesmo em áreas de sertão. Uma revisão da literatura especializada nos informa, é uma espécie complexa, e sua ecologia tem características mais de competição do que de colonização. Sua madeira densa, pesada, perdão, e altamente durável, é muito utilizada em construções imobiliárias. Em razão da sua tolerância a solos de baixa qualidade, é apta para integrar projetos de recuperação de áreas degradadas e de solos contaminados. Além disso, atrai uma diversidade de aves generalistas e especialistas, fornecendo hábitat para essas espécies e potencializando a prestação de serviços ambientais da fauna para a recuperação de áreas. Suas propriedades medicinais são muitíssimo variadas, encontradas em diferentes partes da planta, são muito conhecidas e amplamente utilizadas por populações rurais, e ao que parece são cada vez mais pesquisadas, inclusive sob a perspectiva do manejo sustentável. Mas na consideração da espécie, como na análise, aliás, de qualquer fármaco, não podemos descartar o seu potencial tóxico, alergênico, em razão justamente da composição química com alta concentração de taninos. Os taninos estão na base de tudo que ela faz de bom, digamos assim, e também na base do que ela pode causar de mal, esse princípio alergênico tóxico. Claro, tais características todas e outras mais ainda aumentam sua vulnerabilidade. A arueira é a espécie mais explorada da cartina. Proponho, então, uma síntese. A ocupação de carvalhosa encontra sua potência na exposição cifrada de todas essas possibilidades. reunidas de forma tensa no seu ponto indecidível. Ou, então, sustentando o fenômeno estético como um agenciamento material e simbólico, agenciamento que emerge com o complexo atravessamento entre o sensível e o sensato, a intervenção concentra e, ao mesmo tempo, dissemina sentidos. Aliás, Daniel Rangel, curador da exposição, leu a exposição toda pela simbologia do candomblé. Exu tem como tridente um dos seus elementos, e o tridente é uma espécie de forma que está configurada no hall de entrada, com a árvore e os postes. Ele também abre caminhos, Exu, e o palácio fica numa encruzilhada, no cruzamento de Salvador. A árvore ficou lá por sete meses, a exposição ficou por sete meses, sete é o número de Exu, e a aroeira é uma das suas árvores favoritas. Então, a exposição, como sempre, dissemina isso. Daí a importância, eu diria, da suspensão. E já estou encaminhando para o final. Daí a importância da suspensão. Suspensão dos pesados postes de eucalipto na delicada sala de banquetes e de almoço. Os postes dessa armadilha atravessando portas e janelas, saindo para o pátio em direção à rua. Daí ainda, centenas de escoras foram 240, pintadas a cal e dispostas de ponta cabeça, no salão nobre e nas varandas, obstaculizando a naturalização desse lugar histórico e oficial, resistindo à memória que ele legitima, aos fluxos que a sua arquitetura impõe e à dinâmica dos poderes que ela simboliza. E demandando estes postes, essas escoras, pelo mimetismo de um espaço ambíguo. A sala parece que mimetiza um espaço ao mesmo tempo precário, que está como que em decaimento, precisando de sustentação, ou também um espaço em construção, como se inobre. Demandando, por isso, a invenção de novos modos de ocupar esse espaço. Daí, enfim, a suspensão do conjunto no hall de entrada, operando sobre a Terra, sob a Terra, entre espaços e tempos, como na emergência de um fenômeno que é anterior à designação e à cristalização dos significados. Por meio dessa inatividade intensa, o conjunto ativa o impossível, inscrito como potência ecológica entre as possibilidades do mundo. Nessa espécie de agenciamento selvagem, a natureza não é domesticada, não aparece apaziguada, sublimada como sinal de civilização, como os jardins, os canteiros, de flores ou de vasos que adornam nossas janelas, numa manifestação da beleza universal. Ao contrário, aqui a natureza participa de um jogo de forças perturbador com a cultura, com o cultivo, com o culto, na medida em que não se trata apenas de salientar o mal-estar estruturante das sociedades ocidentais, nascidas sob o colonialismo do mundo civilizado, mas também de reivindicar esse mal-estar, transformando num princípio operatório seu caráter complexo, indecidível e, por isso, potencialmente discutível. O que está em jogo, afinal, em torno dos monumentos e da memória dessa história é um roteiro para a visitação que pressupõe em seu itinerário um movimento ao revés da teleologia. De fato, com ele podemos operar pela suspensão de certa lógica moderna que segue equiparando o desenvolvimento técnico ao progresso fundamentado no domínio dos corpos e dos desejos, assim como na exploração hiperbólica da Terra. Em homenagem ao Carlão, então. Era isso. Agradeço a escuta. Bom, obrigado, Arthur. No final, a gente acha um tempo aí para conversar. Vamos seguir, então, com a comunicação da Lígia. Lígia, palavras suas, se você precisar de alguma coisa. Boa tarde a todos. Eu agradeço aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui nessa mesa compartilhando algumas reflexões. Então, como já foi dito no início, eu sou doutoranda em literatura pela UFSC e a presente comunicação é parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, na tese, o meu objeto de estudo é a obra cerâmica do Francisco Brenan. Eu já venho trabalhando o Francisco Brenan desde a graduação, mestrado e agora no doutorado também. Em linha geral, o meu projeto na tese é expandir o universo do Brenan. Então, o meu objetivo é ver a sua oficina Ambroseu como um atlas espacial, analisando a montagem de imagens, esculturas, legendas e murais sexuais presentes especificadamente em dois espaços. que é o templo central e o templo do sacrifício. Então, a minha ideia é pensar esses espaços como uma expressão de uma política da imaginação. Há exemplos do Bertolt Brecht ou mesmo o Abivarbo no seu atlas Minimozile. Então, eu intitulei a minha fala como o mundo labiríntico de Francisco Brenan. Já vou salientar desde o início, agora, que a maioria das fotos que eu vou utilizar aqui na apresentação, elas foram tiradas por mim, exceto dos dois primeiros slides, que são do arquivo da oficina Brenan. E essas fotos, elas foram tiradas ainda em 2014, antes de eu finalizar a minha dissertação. Então, elas foram tiradas por um outro propósito, porque, por causa da pandemia, eu ainda não consegui retornar a Recife, àquele espaço, para eu criar um novo acervo para essa nova pesquisa. Então, primeiramente, vou apresentar um pouquinho o artista e o local que muitas pessoas não conhecem e acho interessante eu fazer esse apanhado geral sobre ele. Então, Francisco Brenan, ele foi um artista plástico recifense dedicado à pintura, mas foi reconhecido no Brasil e no mundo por seu trabalho em cerâmica. Em 1971, com 43 anos de idade e duas idas para a Europa para estudar pintura e cerâmica, o artista iniciou a construção da sua oficina sobre as ruínas do engenho de açúcar São João da Várzea, datado do século XVIII, herdado da sua família. Aqui eu acho interessante também colocar para não criar às vezes dúvidas, apesar da família dele ter herdado o engenho de açúcar, ele não vem de uma família que trabalhava com o engenho. Essa propriedade, ela foi herdada pelo seu pai de uma prima da sua mãe. Então, a família, na verdade, logo que eles herdaram, em 1917, o pai dele transforma esse local na primeira cerâmica da família, que é a cerâmica São João da Várzea. Então, ele é um artista proveniente mesmo da olaria. Ele cresceu nesse meio. A partir das ruínas, ele criou uma paisagem onírica em que tudo é possível. Neste espaço, imagem e realidade se misturam e fundam uma nova realidade, povoada de personagens da literatura, da mitologia, da história, que ganham formas, como escultura ou em murais, reproduzindo textos literários. A oficina cerâmica do Francisco Brenan, ela possui 15 quilômetros quadrados de área construída. Ela se localiza na região da Várzea, em Recife. E ela foi dividida em diferentes ambientes. Então, aqui, nessas duas fotos aqui que eu estou sinalizando para vocês, é o pátio central, que é um dos objetos da minha tese, que eu vou canalizar. E ele é um local externo onde se encontram esculturas, murais e a grande muralha. E todos esses... tanto as esculturas murais e a muralha, elas dialogam entre si. Tem um outro espaço, que é o Salão das Esculturas, que é um local mais amplo, onde ele aloca a maioria das suas esculturas. E a exposição delas é aleatória. Tem-se também o Templo do Sacrifício, que é um outro espaço que eu estou analisando na minha tese. tem-se a Academia, que é esse o espaço onde é uma galeria, onde encontra os desenhos e as pinturas do artista. Aí tem o estádio, que é destinado à realização de eventos, o auditório, a capela, o café, a loja. E os jardins, esse aqui em cima, que foram projetados pelo arquiteto paisagista Burlemar. Cada espaço apresenta uma atmosfera única, representando vários tempos dentro de um mesmo tempo. Ou seja, encontramos na oficina uma confluência de tempos. Na obra de Brennan, o tempo arcaico dos mitos e a modernidade se entrelaçam, convivem e se ressignificam. O passado é apenas a matéria-prima para um futuro aberto a todas as possibilidades. Em 2016, foi publicado o Diário de Francisco Brennan. Os escritos datam de 1949 a 2013 e compreendem mais de duas mil páginas divididas em quatro volumes. Esse diário, ele iniciou a escrita dele quando ele foi... Foi a sua primeira viagem à Europa, que foi quando ele decidiu que ele gostaria de ser pintor. Então, ele foi para lá para estudar e ele achava que era necessário. um artista, ele ter... Ele relatar as suas experiências enquanto tal, só que, na verdade, com o passar do tempo, dos anos, porque foram muitos anos escrevendo, ele também colocou alguns relatos pessoais e também alguns apontamentos sobre a construção e a feitura da oficina. Em mais de uma página, Francisco Brennan cita Gustavo Roque, que é um filósofo alemão que, em 1957, publica na Alemanha o livro O Maneirismo, O Mundo como um Labirinto, sendo traduzido no Brasil apenas em 1974. Em seu diário, no dia 5 de abril de 1980, ele faz a seguinte anotação. Gustavo Roque, o duplo, o dualismo, o ambivalente, o polivalente. Entender o mundo através de imagens que, embora descontínuas, são coerentes. Na obra de Roque, anteriormente citada, dentre outros assuntos que ele trata, o percurso do maneirismo na Europa, a caracterização do maneirismo, ele discute o entender o mundo através das imagens. assim como salienta Brennan, que, embora pareçam ser imagens descontínuas, há uma coerência possível entre elas. A obra de Brennan, segundo ele próprio, escreve em seu diário, é exposta como um labirinto que suscita diferentes sentidos. Muitas vezes, quando ele vai falar até mesmo do templo central, ele referencia como o grande labirinto. Humberto Eco, em sua obra Da árvore ao labirinto, classifica três formas de labirinto. Um deles, o primeiro deles, é o labirinto clássico, o de Cronos, que é o de um curso só. Quando se entra nele, só se pode chegar ao centro. O segundo tipo é o labirinto maneirista, ou o IHERG. Esse não propõe escolhas alternativas. Todos os percursos levam a um ponto morto, exceto um que conduz à saída. Se nós desenrolarmos esse labirinto maneirista, ele assumiria a forma de uma árvore, de uma estrutura feita de becos sem saídas. Neles, somos obrigados a voltar sobre os próprios passos. Já o terceiro, o terceiro tipo, é uma rede, em que cada ponto pode ser conectado com qualquer outro ponto e não pode ser desenrolado. A forma de leitura do atlas espacial feito por Brenan é vê-lo como um labirinto maneirista de sentidos. O espaço da oficina Brenan, escolhido para análise nessa comunicação, é o templo central, ou o grande pátio do ovo primordial. Esse espaço levou uma década para ser finalizado, entre 1979 e 1989. Sobre o templo, o próprio artista relata no seu diário em 14 de setembro de 1978. A propósito do pátio da oficina, a presença do cristianismo deve ser apenas insinuada diante da forte atmosfera evidentemente arcaica e pagã. Na água, Vênus e os peixes. No pátio, todos os deuses antigos. No pórtico, em forma de mural em relevo, São Sebastião flechado por folhas, ainda com reminiscências arcaicas. Nos dois umbrais, propositadamente, Cosme e Damião velam pela nova fé. Como diz Roque, nesse tipo de criação, o instinto aurístico parece desenfreado, mas no instinto de comunicação, esse é bem enfriado. E este freio leva ao silêncio e à dissimulação, e ainda à transcrição hieróglipa de um amor antinaturalista e imaginário. Então, nesse lugar, nós encontramos as imagens de Vênus, São Sebastião, Cosme e Damião, Adão e Eva, cristianismo e paganismo convivendo e significando em um mesmo espaço. Então, aqui, nessa primeira imagem, nós temos o templo do ovo. Aqui é o espaço onde ele colocou, que ele fez para proteger o ovo. O ovo, para Brenan, ele representa a reprodução das coisas. Então, ele não pensa a reprodução de uma forma erótica, isso ele frisa bem, não se pensa na obra dele enquanto erotismo, mas sim sexual, sexual de reprodução. Ele vê essa coisa mais, vamos dizer assim, animal, natural. Temos aqui em cima que são as Vênus, essas duas aqui, e tem uma lá atrás que é apenas as pernas, mas ela também é uma outra representação de Vênus. Aqui embaixo tem o Adão e Eva, a Eva e o Adão. E aqui nessa quarta imagem é o Santo Cosmo, está faltando o Daniel, quando eu retirei essa foto eu não me acertei, eu ia utilizá-la para esses fins. E temos muito espalhados por todo esse espaço, os pássaros roca, que ele denomina como sendo os pássaros protetores, são os pássaros guardiões desse lugar, que vão proteger todo esse espaço. Então, aqui também, nesse mesmo lugar, nós temos os murais. Temos um mural que cita o Ernest Jandal, que é um poeta austríaco, que é um crítico dos valores burgueses. temos um texto aqui do Ariano Suassuna, temos um mural que ele fez em homenagem à Mãe Terra e temos um trecho do conto As Ruínas Circulares do Jorge Luiz Borges, que é o que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, cada peça, cada uma das peças e cada um dos textos ali presentes possuem uma potencialidade a ser vivido por quem os vê, pois carregam em si sua experiência. Novamente, eu cito Didi Rubano e coloco aqui, assim, então, muito frequentemente encontramos-nos diante de um imenso e risomático artigo de imagens heterogêneas, e continua sendo difícil de dominar, organizar e compreender, precisamente porque seu labirinto é feito de intervalos e de lacunas, tanto como de coisas observáveis. Tentar uma arqueologia equivale sempre a recorrer o risco de pôr umas ao lado das outras, fatéis de coisas sobreviventes, necessariamente heterogêneas e anacrônicas, visto que procedem de lugares separados e de tempos desunidos pelas lacunas. Contudo, chamamos tal risco de imaginação e montagem. Assim, encontramos no labirinto do templo central imagens espaciais, textuais e imaginativas, que ao serem lidas não apresentam um sentido específico, mas para ligá-las podemos seguir dois caminhos de leitura. o primeiro buscando o sentido denotativo à procura de mensagens e o segundo averiguando o sentido conotativo e imaginativo em busca de montagem. Nossa escolha é seguir o caminho da montagem. Cada imagem esculpida de um personagem monta inúmeras realidades ao ser construído ou desconstruído, com os textos e legendas expressos nos murais. e um meio de interpretá-lo é a imaginação. Didi Huberman, ao analisar o Atlas Minimozin, composto por Abivarbo, em seu livro Atlas, Ogar e o Saber Inquieto, pontua que a imaginação é o princípio motor para a abertura de possibilidades de interpretação, porém ressalta, utilizando as palavras de Baudelaire, a imaginação não é fantasia, tampouco sensibilidade, mesmo que seja difícil conceber um homem imaginativo que não seja sensível. A imaginação é uma faculdade quase divina que percebe tudo primeiro, fora dos métodos filosóficos, das relações íntimas e secretas das coisas, das correspondências e das analogias. As honras e as funções que ele confere a essa faculdade lhe dão um valor tal que um sábio sem imaginação só aparece como um falso sábio ou, pelo menos, como um sábio incompleto. Diante disso, a minha escolha para essa apresentação, diante das inúmeras possibilidades imaginativas de interpretação desse espaço, eu atenterei para o texto Legenda de Borges, As Ruínas Circulares. Proponho pensar o que esse mural pode significar, quais as possibilidades de sentidos e significados que a tomada de posição da imagem pessoal permite a quem ler e ouver. Então, aqui eu coloquei uma imagem para ter pelo menos uma noção de onde fica esse mural. Ele fica aqui no cantinho, quase que na virada. Essa muralha, aqui que faz parte da muralha, ela tem quase uma dimensão de uns dois quilômetros. Ela é enorme. e esse mural está posicionado aqui onde está essa flecha. As Ruínas Circulares de Jorge Luz Borges foi publicado primeiramente na revista Sur em 1940, antes de ter inúmeras impressões e traduções. O conto narra a história de um homem que pretende criar outro homem a partir do sonho. Por se tratar de um conto fantástico e metaforizado, ele sugere várias interpretações, tais como o processo da criação literária, o regresso ao infinito, a lenda de Golem, dentes e outras. O narrador demonstra a fronteira tênue entre o criador e criatura, entre o sonho e a realidade. Da mesma forma que no conto, onde o homem realiza uma série de procedimentos de ordem mística, os quais demonstram o caráter místico do sonhador, similarmente acontece com o demi-uso que usa da cerâmica e do fogo para criar seu mundo. Brenan mesmo declara que não consegue escapar das garras afiadas do mito e dos profundos segredos que envolvem a manipulação do barro. É o fogo, a linha tênue que determina a passagem do tempo. Para Brenan, quando uma peça cerâmica adentra o forno, ele sai como se tivesse passado mais de 10 mil anos. Assim como no conto, há um limiar entre o sonho e a realidade. A construção dessa obra monumental que se tornou a oficina também era um sonho passível naquele momento de ser realidade. O mural com a citação borgiana foi inserido no espaço do pátio em 1982, após já estarem lá alocadas as esculturas cerâmicas. Ele faz parte da grande muralha que protege todo o grande pátio. Em 8 de janeiro do mesmo ano, Francisco Brenan transcreve em seu diário uma pequena carta endereçada a Ariano Suassuna, seu amigo. Assim, redige. Sim, me parece que em todo caso o trabalho andou bastante, mas curiosamente, à medida que se desenvolve, mesmo nos promenores, cada vez mais me parece faltar alguma coisa. Começo a temer o inacabado, isto é, estar diante de uma tarefa maior do que as pretensões. Contudo, não desfaleço e agora, logo no início do ano, empreenderei a reforma da grande muralha que, por extenso, será o trabalho de 1982. Começarei com uma inscrição de bordes, retirada de azulrinas circulares. Sabia que esse tempo era o lugar que o seu invencível propósito postulava. Sabia que as árvores incessantes não tinham conseguido estrangular, rio abaixo, as ruínas do outro tempo propício, também de deuses incendiados e mortos. Sabia que a sua obrigação era o sonho. O mundo criado por Brenan vale colocar aqui que o Brenan passou décadas isolado nessa oficina. Ele pintava, esculpia, lia, escrevia e passou muito tempo sozinho nesse lugar. O mundo criado por Brenan foi um sonho possível, onde ele pode inserir tempos anacrônicos, imagens que no seu tempo passado representavam algo, mas por diferentes motivos acabaram por ser esquecidos ou proibidos de se cultuar. No presente, as imagens sobrevivem abrindo inúmeras possibilidades de significar. Naquele espaço, as imagens protegem o ovo, o início da vida, a reprodução. Tem no fogo o forno seu útero que transmite ao barro um anacronismo de tempos em um sentido único e particular a cada uma das peças. Temos também, logo acima da inscrição do trecho do conto, o olho que tudo vê. Símbolo que pertence a diferentes culturas e religiões, mas que no templo observa e protege o sonho de diferentes realidades cristãs e pagãs, para que possam conviver fluindo e coexistindo. Uma das formas de leitura da montagem do atlas espacial de Brennan é buscar decompor, interpretar, remontar as imagens com um distanciamento para não crairmos na armadilha dos clichês linguísticos que elas suscitam enquanto clichês visuais, como nos ensina Walter Benjamin em seu texto A Pequena História da Fotografia. O atlas espacial de Brennan desconstrói as ideias da unicidade, especificidade, pureza, conhecimento integral. Ele é um instrumento de inesgotável abertura para tudo que é possível. O gesto, como nos ensina Derrida, consiste em encontrar ou procurar tudo o que a obra representa e a sua força de resistência à autoridade, seja filosófica ou política. Assim, desconstruindo esse gesto hegemônico, podemos começar a ver. Porém, para construir uma interpretação histórica, devemos ter cuidado e agir como Jane Joyce e o Liz, fechar os olhos para ver, ou como uma criança que olha, vê e sente sem precisar fechar os olhos, pois não possui um arquivo constituído. Ele está para ser construído a cada experiência. A criança diverge do experiente no sentido de que esse já possui um arcabouço de vivências, experiências, leituras que formam seu arquivo e inevitavelmente influenciam na interpretação do que vê, lê, escuta ou escreve. Brenan, ao montar seus espaços, ao fazer suas escolhas de posição de cada imagem, escultura e de cada legenda mural, trabalha como um historiador de arte que vê a história como uma profecia, como já expressou Benjamin. Aborda o objeto como um devir das coisas, dos seres, da sociedade, apresentando uma história contra pelo, indo no sentido contrário da história dita oficial e contada pelos vencedores. A montagem apresentada por Brenan apresenta uma construção da historicidade que renuncia ao contar a história orientada. Ela torna visível as sobrevivências, os anacronismos, os reencontros com temporalidades contraditórias que afetam cada objeto, cada acontecimento, cada pessoa, cada gesto. Suas imagens espaciais e textuais tomam posição, situando-se no presente e visando o futuro, resistindo para então ir ao encontro do sabendo. Essas aqui são a minha bibliografia. Obrigada, obrigada, Vigia. Vou dar início à minha fala para que a gente não ultrapasse muito o tempo da nossa mesa e consiga conversar um pouquinho. O título da minha comunicação é O Eu Vegetal e a Comunidade das Plantas. Acho que era isso. É, era esse. Enfim, basicamente, eu estou tentando pensar um pouco versada sobre as teorias a respeito da comunidade, como que o modelo vegetal pode vir nos, entre aspas, inspirar ou salvar dessa imagem de indivíduo indivisível que criamos ao longo de gerações. Então, eu vou começar a leitura do texto e eu vou compartilhar a minha tela, porque eu tenho algumas ilustrações a mostrar para vocês. Em A Planta do Mundo, Stefano Mancuso ressalta a necessidade de considerar os seres césseis das plantas nas tomadas de decisão do mundo e nos desenhos de modelos propostos. Como fazer do modelo vegetal a inspiração e a solução para partes dos problemas atuais, sejam eles econômicos, ecológicos ou comunitários? E aí, o Mancuso, eu já vou começar com a citação e vou fazer igual o Arthur, deixar aqui no chat para que vocês possam ler. Como poderia ser diferente? Nós, animais, representamos apenas 0,3% da biomassa, enquanto as plantas representam 85%. É óbvio que qualquer história em nosso planeta tem, de um jeito ou de outro, plantas como protagonistas. não é possível contar sua história sem reparar com seus habitantes mais numerosos. E o fato de serem invisíveis em nossas histórias ou de aparecerem discretamente, tendo apenas o papel de figurantes para dar cor à cena, é o resultado de um recalque total da nossa percepção desses seres vivos, dos quais depende a vida na Terra. sustentar a hipótese de que plantas são capazes de comunicação e cooperação é um dos pontos de ancoragem do pensamento de Mancuso. A premissa fica clara nos três primeiros capítulos do livro A Planta do Mundo, mas também na Revolução das Plantas e nas entrevistas que estão cheias aí no YouTube do próprio Mancuso falando. No ensaio A Árvore da Liberdade, que é um dos primeiros da Planta do Mundo, o biólogo italiano discorre sobre a ideia de uma árvore como ícone, um monumento. Nós sabemos que no mundo ocidental é mais comum que as estátuas, edifícios, praças, símbolos, concretos, sólidos e resistentes sejam adotados como monumento e não plantas perecíveis. Árvores são vivas e incontroláveis, suas raízes se expandem, suas copas crescem, suas folhas mudam de cor e caem. Um monumento deve ser resistente à queda, em teoria, ou deveria ser para alguns. A prática de plantar árvores para se tornarem símbolos da Revolução Francesa foi inspirada nas revoltas que antecederam a Revolução Americana. O termo The Liberty Tree surgiu quando uma árvore foi adotada como ponto de encontro dos manifestantes americanos que, à época, se levantaram, se rebelaram contra os impostos cobrados pela Coroa Britânica sobre o papel. A Lei do Selo, de 1765, foi criada como uma forma de controlar a imprensa da colônia e arrecadar recursos para o exército. Acabou por provocar a revolta de uma multidão de colonos reunidos sob uma frondosa árvore, um lomo, na qual penduraram um fantoche e uma bota pintada de verde. E aqui a gente tem as imagens tanto da Árvore da Liberdade e do lomo de Boston, que eram... Enfim, depois eu posso comentar um pouco mais sobre as imagens. o lomo conhecido como a primeira árvore da liberdade, esse lomo de Boston, teve sua vida ceifada precocemente durante o cerco de Boston em 1776. Segundo Mancuso, os franceses, na Revolução Francesa, foram os responsáveis por difundir a prática das árvores da liberdade quando, em 1790, o pároco Norbert Pressac mandou transplantar um belo carvalho da floresta para a praça da vila de Sirey, na região central da França. Acontece que transplantar árvores de grande porte, mesmo pequenas ou mesmo pequenas mudas, não é uma tarefa simples. Mesmo nos dias atuais, que a gente tem estradas, caminhões e outras ferramentas, é um processo dispendioso e cheio de riscos. Então, a questão do Mancuso, quando ele se depara com as árvores da liberdade, é de entender tentar entender como e por que em 1792, em meio a prioridades básicas, como alimentação e segurança, o transporte de árvores gigantescas foi possível e até mesmo considerado. E aí, na busca por vestígios, figuras, documentos ou relatos que pudessem dar pistas sobre tais feitos, o Mancuso encontra um mapa. e ele nos fala assim, era um mapa da Europa e da América, e se não fosse pelas palavras no topo árvores da fraternidade e pela data de 1848, provavelmente eu não teria me detido. À primeira vista, não havia nada digno de nota, porém, o título era claro. De alguma forma, aquele mapa dizia respeito ao tema em que estávamos interessados. Apesar de observar com atenção, não havia nada de excepcional. Tudo estava no devido lugar e nada parecia diferenciá-lo de um mapa geográfico comum. Como explicar o título Árvores da Fraternidade? Após a análise cuidadosa daquilo que parecia ser uma densa rede de vilas, estradas e cidades, depois de comparar com mapas rodoviários da mesma época, Mancuso percebe que está diante de uma imensa representação topográfica de uma rede rizomática. Aí abro a citação para o Mancuso, que fala assim, as árvores que fazem parte de uma floresta ou de um bosque não estão separadas umas das outras, elas formam por meio das raízes uma rede subterrânea que as une em uma enorme rede e difusa. Em outras palavras, uma floresta deve ser vista como um superorganismo nascido da interação entre árvores que fazem parte dela. Um pouco como acontece em uma colônia de formigas, mas a colônia inteira se comporta como se fosse um único indivíduo. O mesmo vale para as árvores. Para que essa existência comunitária seja possível, é imprescindível que a planta seja uma parte incompleta, aberta à outra. A vida em comunidade está, nos dias de hoje, desde sempre em baixa e queda. Esse fato ocorre, principalmente, ao princípio da sua composição, o indivíduo. Aquele que não pode ser dividido ou dividir não pode cooperar. A comunidade é fundada ou afundada com indivíduos que operam e produzem imagens, geografias, idiomas, produtores, fazedores. Mas, para que a cooperação comunitária seja possível, não é suficiente a sociabilização de ícones e economias se parece necessário o compartilhamento de um si mesmo. E aí, de forma parecida, o coach na vida das plantas vai pensar a metafísica da mistura, uma existência desapropriada, estranha a si mesma, que possibilite uma abertura ao outro. e eu gosto muito dessa citação do coach quando ele vai pensar a flor que é desprovida de forma e ele vai falar assim, os históricos imaginavam que imediatamente após o nascimento todo ser vivo percebe a si mesmo e com base nessa percepção se apropria de si. Chamavam de processo de apropriação e familiarização de si, oicoses, que vai dar em economia depois, um dever próprio seu de ser vivo. Deve-se saber, escrevia Heróclis, que um animal desde que nasce percebe a si mesmo e uma vez que recebe a primeira percepção de si, torna-se imediatamente familiar a si mesmo e a sua própria estrutura. A flor mostra com grande frequência um mecanismo inverso, o da desapropriação de si, do dever estranho a si mesmo. E o que é o que acontece com a fertilização? A maioria das flores hermafroditas desenvolvem um sistema de auto-imunização, essa auto-auto-imunização, para evitar a auto-fertilização, uma defesa contra si mesmo que lhes permite se abrir ao mundo. O que é Jean-Luc Nancy em Coloquium, que é um ensaio que prefacia o Comunitas do Roberto Espósito, ressalta que para dizer eu é necessário que se possa dizer o outro e se em parte somos constituídos nessa diferença, há também um entre que igualmente nos constitui. O outro não é limite, onde o nosso corpo esbarra, mas abertura e ao mesmo tempo parte do eu fragmentado. Segundo Espósito, o Kuhn para a batalha, é uma zona limite que não pode ser experimentada sem que implique na perda de si. A questão é complexa e, enfim, e se para a vida em comunidade é imprecedível a abertura do indivíduo, como dividir o indivisível? Como recuperar o princípio de incompletude proposto por Blanchot, por Batai? O ser insuficiente, aquele que não gera a si mesmo, não culpa a si mesmo, não controla a si mesmo, está na base do pensamento de comunidade, do Batai, no caso. Abre aspas. Na base de cada ser existe um princípio de insuficiência. Este princípio, comentado por Blanchot, não espera ser restaurado, mas, por contrário, seria preciso a manutenção e consciência de incompletude. Essa insuficiência não é uma oposição ao estado de completude do ser. Tampouco pretende ser preenchida na comunhão com o outro. O princípio da incompletude é o começo, meio e fim do ser humano. Portanto, propor um modelo de indivíduo renascentista, completo, perfeito, é suprimir a capacidade de partilha de sensibilidade ou do sensível, para falar como o Rancière, de imaginação e criatividade. E aí, eu vou citar o Rancière, que fala assim, ou ainda, o êxtase é ele mesmo comunicação, negação do ser isolado que, ao mesmo tempo que desaparece nessa violenta ruptura, pretende se exaltar ou se enriquecer com aquilo que quebra seu isolamento até abri-lo ao ilimitado, sendo todas todas as afirmações que, na verdade, parecem enunciadas apenas para serem contestadas, o ser isolado é o indivíduo e o indivíduo é apenas uma abstração. A existência tal como concepção débil do liberalismo ordinário a representa para si. diante disso, constata-se que a ideia de comunidade é afundada numa abstração, a do indivíduo. Tal abstração com a insistência neoliberal parece cada vez mais solidificada. A equação é simples, a potência da comunidade é inversamente proporcional à potência do indivíduo. Se para o outro poceno a ideia de isolar o si mesmo ou de auto-imunização em detrimento ao outro parece quase que absurda, para os seres césseis é algo extremamente comum e já catalogado há pelo menos 50, 70 anos. Em 1960, os biólogos Barry Graham e Friedrich Herbert publicaram em The Botanical Review uma lista com mais de 150 espécies de antiospermas e coníferas que apresentavam casos de auto-enxertia entre suas raízes plantas que se unem a outras plantas de espécies diferentes muitas vezes. Ou seja, árvores que misturam suas raízes e suas seivas compartilham seus nutrientes e informações sobre o sol. Árvores que como narra Mancuso sustentam outros troncos troncos zumbis que eles chamam. Troncos esses aparentemente mortos e incapazes de se alimentar sozinho para garantir a saúde de sua comunidade e adquirir informações. E vou citar uma coisa outra vez. e nos diz assim, mesmo com todas as especificidades de cada caso, as árvores sempre foram consideradas indivíduos isolados, não no sentido animal de não divisível, mas indiscutivelmente organismos vivos, únicos, com necessidades e comportamentos distintos daqueles de sua própria espécie. e, portanto, não diferente dos animais. Será verdade? O que centenas de pesquisas vem revelando nos últimos 20 anos parece mostrar uma realidade completamente diferente. Não se trata de árvores isoladas, e sim de enormes comunidades conectadas que, por meio de suas raízes, trocam nutrientes, águas e informações. Comunidades extensas que, não raro, podem até incluir plantas de diferentes espécies e que baseiam sua possibilidade de sobrevivência mais na cooperação do que na concorrência. Uma verdadeira revolução cujas consequências não são fáceis de prever. O mapa das árvores da fraternidade de 1848, citado no início, parece propor uma rede colaborativa e possível de árvores ou de seres que colaboram mutuamente. Liberdade, igualdade e fraternidade foram o lema da Revolução de 1789, mas ao passo que liberdade e igualdade foram consideradas, ou ainda que no mundo das ideias e documentos pelas esferas políticas dos anos seguintes, a fraternidade teve a sua voz quase suprimida ou mantida próxima ao discurso religioso do cristianismo. A fraternidade como categoria do político se tornou um princípio esquecido, da mesma forma como o princípio da incompletude na base de cada ser. A fraternidade, como sentimento compartilhado entre irmãos ou entre os habitantes da mesma casa, oikos, foi, pouco a pouco, sendo afastada da esfera política, educativa e criativa. O homem livre e igual ao próximo se tornou um indivíduo sem cooperação e sem compraternidade entre seus pais. mas foi a partir do símbolo da árvore, especificamente um carvalho, que o artista alemão Joseph Beuys, nascido em 1921, faleceu em 1986, realizou, apresentou na Documenta 7, que é uma grande espécie de bienal que acontece a cada quatro anos, na cidade de Kassel, próximo de Berlim, a Documenta 7, de 1981, um projeto de uma escultura viva chamada Sete Mil Carvalhos. O projeto de arte consistia no plantio de Sete Mil Carvalhos na cidade de Kassel, e que, durante a Segunda Guerra, foi consideravelmente destruída e desflorestada. Bois, na época, afirma a árvore é um elemento regenerador e carrega o conceito do tempo. O carvalho, em particular, porque cresce lentamente e tem cerne sólido, sempre foi uma espécie de escultura, um símbolo desse planeta. E aí, o Bois também adota o carvalho meio que em resposta ao nazismo, que também tinha adotado o carvalho como ícone, enfim. Sete Mil Carvalhos é um dos últimos trabalhos realizados do Bois e foi concluído após a sua morte em 1986. É uma obra gigantesca, tem o tamanho de uma cidade, que envolveu, além dos organizadores, curadores e governantes, boa parte da população de Cássio. Não apenas porque sete mil mudas de carvalhos de árvores foram plantadas com o auxílio de estudantes e alunos das escalas básicas da cidade, mas porque a ação gerou uma série de debates sobre o espaço público e o reflorestamento da cidade. Parte da população se posicionou contrário ao plantio, depois perderiam espaços para estacionar o carro, enfim. E o impacto se fez ainda maior quando o Bois decidiu que ao lado de cada árvore uma pedra de basalto com medidas aproximadas de um metro por 20 centímetros por 20 centímetros, então quase que uma lápide, seria colocada. A pedra ao lado da árvore funcionaria como um contraponto entre o mineral e o vegetal, entre aquilo que cresce e se move e aquilo que permanece imóvel. Dessa forma, em junho de 1982, 7 mil colunas basálticas foram depositadas na praça principal de Caça, remontando um cenário de guerra e destruição e o primeiro grupo de mudas começa a ser plantadas. As pedras no meio do caminho foram, uma a uma, posicionadas ao lado das mudas recém-plantadas numa espécie de lápide imóvel que ao invés de solenizar a morte celebra a vida. Nos cinco anos seguintes, mais árvores, nem todas são carvalhos, apesar do nome da obra, serão plantadas na cidade. Boas escolhe o nome carvalho propositalmente, afirmava que um símbolo pode e deve ser restaurado, desapropriado da memória nazista e constantemente atualizado, que a sociedade está em constante transformação e com ela os seus ícones. Para Boas, todo homem é um artista. Ele afirmava, são as duas frases famosas do Boas, que todo homem é artista e a revolução somos nós. homo autônomo. Dessa forma, através da criatividade e da criação do gesto artístico, que é a plástica social, que é o que ele dizia que ele fazia, se faz possível. Apenas quando todo ser humano se tornar um ser estético, livrar-se da condição anestesiada desse homo autônomo, através da arte, da educação da política e que uma vida em comunidade, ainda que finita, poderia se fazer possível. Sete Mil Carvalhos é considerado o primeiro trabalho de arte relacional e contesta não apenas as noções de autoria e autoridade, como o próprio mercado de arte. E se a comercialização de performances e happenings já desafiavam os curadores e galeristas, como proceder diante de uma floresta? A economia se torna uma questão ecológica. Para nós, árvores eram órgãos de percepção e uma forma de provocação do si mesmo e do outro, contestação, como dirá Blanchot, seres sensíveis, como postula Moncuso. E talvez as árvores de Cássio, que podem ser visitadas e desfrutadas até hoje, pudessem fazer parte de uma atualização do mapa das árvores da fraternidade de 1848. Mas essa atualização, infelizmente, precisaria considerar o país que vivemos, que no ano de centenário do artista alemão que reforestou uma cidade como um trabalho de arte, tramita um projeto de lei que tem como objetivo principal extinguir a maior comunidade do planeta, a Amazônia, demonstrando que a questão ecológica ainda é uma questão econômica. Acabou, gente. A minha voz também. Alguém vai ter que continuar a mediação. Não, brincadeira. Eu consigo. Ah, só deixa eu mostrar as imagens. Essas são as árvores da liberdade. E aí, acho engraçado que aqui onde tinha uma árvore de liberdade plantaram, plantaram, colocaram um bronze escrito aqui foi plantada uma árvore em 1792. Figuras do transplante de carvalho, árvores da liberdade para as cidades francesas. Aqui é o homo de Boston. Essa é uma imagem de fungos pensando justamente como que é um organismo só. E aí, aqui em sequências, essa é a praça de Castle com as sete mil colunas basáuticas. Esse é o bóis plantando as árvores. Aqui em colorido. é maluco pensar como parece corpos espalhados. Essa aqui eu acho que parece mais. E aqui está a banquinha do escrito Joseph Boy, sete mil carvalhos. E aqui é uma das ruas de Castle, porque está espalhado pela cidade inteira as árvores e as pedras basáuticas ao lado. Deixa eu encerrar o meu compartilhamento. A gente vai abrir para perguntas e comentários. escutando a Lígia e o Arthur, primeiro que as nossas três falas elas são permeadas por um trabalho de arte ou de um artista. no caso do Arthur, o Carlão, a da Lígia é o Brenan e no meu o Joseph Boy. Claro, o Carlito e o Boy trabalhando com uma planta mais especificamente, uma árvore, mas o Brenan que tem a sua oficina enfiada na periferia de Recife, que é onde para você chegar na oficina do Brenan você tem que passar quase que por uma floresta inteira. Enfim, tem vários comentários, eu vou deixar o Cristiano comentar enquanto eu recupero o meu fôlego. Oi, boa tarde. Quero primeiro agradecer a oportunidade de ouvir esses trabalhos, são bonitos, parabenizar a organização do seminário. E só comentários que vão surgindo na medida que a gente ouve o texto, e primeiro quando vi essa imagem dos fungos que se parece uma ramificação arbórea, lembro do poema do Otávio Paz que escreve um livro inteiro chamado Árbol lá dentro na década de 80 e o poema Título fala de uma, ele diz que a árvore cresce na cabeça, na sua fronte, na sua cabeça, só que ela cresce para dentro e os seus ramos são toda a parte do seu cérebro e as folhagens dessa árvore são os pensamentos. E aí ele convida o leitor para ouvir essa árvore dentro da cabeça dele, se aproxima, ouve, ele pergunta isso. A Gabriela Mistral tem uma série de poemas sobre árvores também e que um crítico chileno chamado Patrício Marchand faz uma leitura a partir de uma ideia de cruz, uma desconstrução do cristianismo a partir de uma ideia de cruz, que é um osso que os latinos chamavam de sacro, o osso que se move para o parto. Tem uma questão ali do deixar nascer e deixar morrer também desse sujeito pela mãe. Um livro bonito chamado Sobre Árvores e Madres do Patrício Marchand, um filósofo chileno que trabalhou com Derrida nos anos 80. É muito bonito o texto desse cara. Um livro difícil, mas fantástico. E uma outra citação que me ocorreu aqui, Flávia, desse trabalho bem bonito é que nessa ideia das árvores da liberdade, do homo de Boston, como seria pensar esse ser, essa imunização, esses seres políticos, essa incompletude se aproximarmos dessas árvores da liberdade com a árvore do Strange Fruit, do poema que deu origem à canção da Billie Holiday nos anos 40. são dois polos de pensamento, desse pensamento de construção desse pensamento norte-americano, dessa visada política, de uma ostentação da árvore da liberdade, do homo de Boston, fica mais ao norte, mais ao sul, algum século depois, essas árvores dão esses frutos estranhos. Dão ou não? Enxertam, uma enxertia maligna, esses frutos que são pendurados desses corpos negros, nessa questão para colocar um problema a partir dessa incompletude, que a Batalha acusa tanto do sujeito na sua constituição, mas também de uma constituição no corpo comum, enquanto corpo social e que faz essa enxertia maligna ainda até hoje. São dois comentários para dizer que tem trabalhos que provocam a gente relacionar as coisas e gostei muito dessa apresentação. É isso. Cristiano, obrigada pelas situações. Pensar nas árvores da liberdade, não some não, deixa eu tocar, pelo menos eu consigo olhar o peixe, nas árvores da liberdade enquanto monumento, mesmo no Olmo de Boston, perceba que a ideia ainda é a de erguer um monumento, mesmo que para isso custe-se, custe-se a vida de uma árvore ou de dezenas e centenas de árvores. então, claro, você só pode dar frutos muito estranhos mesmo, porque você ergueu um monumento, mesmo que seja uma árvore, né, é sempre algo complexo. tem um, na Bienal que está rolando agora, na 34ª, tem um trabalho do Paulo Nazaré, que ao redor do pavilhão, no Parque de Ibirapuera, ele fez diversas imagens coisas que são parecidas com altidores, tem do Marighella, eu acho que da Marielle, enfim, e aí o curador da Bienal, um dos curadores adjuntos, não esqueci o nome, mas ele vai falar justamente que tipo de monumento a gente ergue, do que que eles vão ser feitos daqui para frente, né, como, sei lá, como fazer com que esses monumentos não sejam monumentos de barbares ainda, como, será que a gente ainda precisa de monumentos ou não, assim, que tipo de ícone, que tipo de imagem, de símbolo a gente vai criar daqui para frente, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, assim, isso aí. Para não ficar repetindo esses touros, né? É, porque mesmo você tirar uma árvore de uma floresta e plantar no meio de uma praça, é um absurdo, assim. Arthur, você quer falar depois, Diogo? Eu acho que o Diogo tinha, assim, escrito primeiro. Então, estava pensando, assim, a questão da, é muito curiosa, notável mesmo, como a natureza, de certa forma, ela está sempre emprestando a sua imagem para pensarmos os nossos problemas, por assim dizer, ou as soluções que também podemos imaginar para o nosso mundo, né? Só que o agenciamento que se faz dessas imagens, ela, aí, varia demais, né? Eu acho que, talvez, essa questão. Eu acho que, dos apelos mais metafóricos àqueles mais operatórios, né? mais, que fazem do funcionamento botânico ou vegetal um recurso mesmo, né? Um funcionamento, né? Quer dizer, de uma conta ou outra, temos, temos muitas referências, aí. Essas do Cristiano são, são muito importantes, mas fiquei também pensando aqui, enquanto também que o Vina Flávia principalmente, eu lembrei, o Peter Sloterdick tem um livro, uma mistura de ensaio com romance, que se chama Árvore Mágica. E a figura da árvore nesse livro é fundamental porque, em torno de uma árvore, ele situa o nascimento da psicanálise, né? Ali naquele ponto em que o mesmerismo, a hipnose ou a clínica moderna estavam rivalizando ainda com, né? a aurora do pensamento psicanalítico propriamente dito é em torno de uma árvore mágica, alguns dos ritos eram conduzidos. E aí ele resgata lá um personagem, um holandês, está em torno dessa árvore mágica. Mas, enfim, isso aí, Peter Sloterdick é um contemporâneo nosso, mas se formos pensar, há toda uma tradição moderna entre os modernistas mais vanguardistas e os mais acadêmicos, enfim, que também foram atrás das árvores, né? Tem o Batalha da linguagem das flores, justamente ele fala que, bom, a flor não é sinônimo de beleza, e ele vai apontar uma leitura, bom, Batalha, né? É, talvez o mais próprio da flor seja uniforme, né? E não qualquer ideal formativo de beleza universal, etc, etc. Mas, assim, até agora, pelo menos das coisas que eu estou escutando aqui, não pude ouvir muito ainda, mas eu tenho notado que tem passado, e aí me corrijam, né? Se já apareceu e eu só me escutei, e eu, de fato, me escutei, né? Mas até agora não ouvi, por exemplo, referências aos nossos modernistas ou aqui, ou brasileiros ou latino-americanos que também foram atrás dessas imagens adolescentes para pensar nas suas culturas, né? Latino-americanas ou brasileiras. E aí nós temos Vicente e o Dobro, que, no início do século, eu estava pensando justamente que o trabalho do poema era fazer a flor brotar, maquinar a flor do poema. Tem o Mário de Andrade, pensando na Vitória Régia, em 1920. Tem o Drummond, da Rola de Povo. Tem o de Cavalcante, da Semana de Arte Moderna de 1922. que fez uma... desenhou o cartaz da semana e é uma árvore meio linguada, meio arquítica, meio esquelética. O Guilherme de Almeida vai, por sua vez, reivindicar uma orquídea e que essa orquídea como flor nacional, uma flor heráldica, ele dizia, devia estar no orquidário no centro botânico de São Paulo, uma flor de estufa, uma flor artificial. E, claro, talvez o principal, o próprio Antônio Cândido, formação da literatura brasileira, toda a imagem da flor e a literatura brasileira como um arbusto, o Jardim das Musas, coisa secundária, enfim, é incrível isso, o quanto que isso alimenta. E eu acho que talvez a questão mesmo seja, depois de, assim, elaboradas essas imagens de uma formação ascendente, evolutiva, progressiva, cada vez mais da força justamente para esse debate que está acontecendo aqui, que é o nosso, as falas estão contemplando isso, essa questão comum, mais fisiomática, digamos, do universo vegetal e que isso passa por, desde monumentos até mesmo a trama da vida dos fundos. e aí já temos, por exemplo, um marco, para mim, seria a Helio de Sica contra a Picália, a Picália do Helio de Sica já está fazendo esse trabalho. Eu diria até, e aí talvez até para relativizar um pouco a referência de qual seria o primeiro marco da arte relacional, eu colocaria o Helio de Sica ainda antes. Eu acho que o Helio de Sica já fazia mesmo esse trabalho. E, enfim, não estendo nada. Diogo, você quer comentar? Sou Diogo. E aí depois eu... Agradeço aos colegas mais uma vez, gostei bastante da mesa, excelentes falas, cumprimento a Lígia, conheço a oficina Brenan, me considero, me considero privilegiado por ter feito essa viagem, ter ido lá com a minha amiga Helena Cursic, talvez a Flávia conheça ela, ela é da moda da Udesc, e ela me levou lá, e foi maravilhoso, impressionante. Adorei a fala da Lígia, achei o que tem que ser assim mesmo, é um prosaico e transcendente. Ao mesmo tempo, muitas referências, imagens, as imagens lindas que a Suzy elogiou ali do labirinto, dos tipos de labirinto, gostei muito, achei muito literário, muito bonito. Fiz uma disciplina com a Lígia, acho que da Ana Luíza, e cumprimento a Flá também, a Flá é uma, além de estar na organização, de ser representante, ela é possivelmente, junto com a Suzy, não sei se antes até, ela que, eu gosto da natureza, não, estou brincando, eu estou muito interessado, eu estou lendo muita coisa sobre esse tema, o que vocês acham? Eu acho que foi ela que propôs o tema do seminário, o Piparote foi a Flá, e cumprimento também pela fala linda e cheia de coisas, quero muito rever tudo e anotar as referências que vocês trazem. Quanto ao Arthur, essa pessoa incrível, não é só pela proximidade com a nossa geração, vamos dizer assim, mas está sendo o professor mais presente no seminário, te cumprimento, Arthur, muito obrigado, e a minha pergunta vai para você, cara, eu queria, eu achei que você foi muito hábil na sua fala em ver os sites específicos, a performance do Carlão, assim você, enquanto intérprete, enquanto crítico, criador de conceitos, máquina criadora de conceitos, como a gente tende a ser, você, nossa, foi assim, longe, entusiasta, assim, será que é exagero dizer, você falou uma hora e pá, assim, eu acho isso maravilhoso, mas você foi mais hábil ainda quando você falou, você fez essa ponderação, assim, mas será que é exagero? O que eu quero dizer, quando a gente está criando ali, interpretando livremente a obra de arte, a gente, não é que a gente entenda, é muito bonito, ser muito entusiasta, conceitualmente, dos interstícios da arte que a gente está vendo, a gente entra, entra e engrandece o trabalho do artista enquanto militância também, o que é necessário de ser feito, mas você parece que mostrou para a gente também um outro lado, que é um lado da matéria, que é um lado dessacralizador, um lado técnico, no bom sentido, quando a arte, a gente sai da arte, a gente sai desse transe, assim, de sensação, e de repente é, não, peraí, mas existe um mundo cinza, frio e cruel da técnica, e ele tem que estar no texto também, enquanto variação de registro, só para terminar, a coisa mais bonita que eu ouvi na disciplina do ilustre professor, não sei se vocês conhecem, Raul Antelo, eu fiz uma disciplina com ele, foi maravilhosa, até hoje as coisas estão ecoando na minha cabeça, em 2017, a penúltima disciplina dele, na pós, e ele falou, ele falou várias questões, eu tenho um top five, as coisas mais lindas que ele falou, mas a número um foi, o Bandeira recebeu, o Manuel Bandeira recebeu, você falou dos modernistas, ele recebeu um ensaio do Mário de Andrade, eu fico imaginando hoje a conversa pelo zap, assim, ó Manuel, terminei aí o meu ensaio, você foi o primeiro leitor, ele foi o primeiro leitor, tal, me diga o que tu acha, sinceramente, né, e aí o Manuel Bandeira, ou não falou isso, mas o Manuel Bandeira chegou e falou, cara, tá lindo, mas você, eu tenho uma crítica muito forte para fazer, você tá muito preso no registro poético, você fica no registro poético o tempo inteiro, e o grande texto, ele oscila de registros, uma hora ele é poético, outra hora ele é jornalístico, outra hora ele é lógico, outra hora ele é, conta uma receita de bolo, outra hora ele é prosaico, volta para o poético, blá, 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 e esse é o texto, cara, sempre que eu vou escrever um texto, desde 2017, desde 2017, até agora, eu lembro disso, querer saber qual é a tua relação com isso, se isso passa pela tua cabeça, e te parabenizar pela fala, obrigado. Eu que agradeço, Diogo, estou feliz com a escuta, na verdade, a generosidade da sua escuta, acho que mais que tudo. Assim, eu acho que essa minha leitura da exposição do Carlito, ela mais que tudo pensando nessa variedade de registro ou de abordagens e tal, acho que mais que tudo eu tentei manter um olhar analítico, mais que interpretativo. Então, acho que se tem algum método predominante, acho que ele parte mais de uma descrição no primeiro momento, sim, eu descrevo o espaço, inclusive, mobiliários, objetos dos ambientes, do museu e tal, descrevo um pouco a própria instalação, as instalações, então, tem um meio que esse movimento de êxases, da descrição do que é visual. Mas, mais que tudo, depois eu tento pautar a minha leitura pela análise, e para analisar, digamos, aí é como se fosse mesmo o olhar, aquele olhar científico, por assim dizer, que podemos salvá-lo, que é decompor elementos, e isso tentando manter uma proximidade a maior possível, com o dado material, por assim dizer, com o elemento objetivo. O que é feito? Quais são os materiais? como eles se organizam? De que forma esses materiais e essa organização interferem no espaço, ou criam um espaço distinto do que o já estado? Que sentidos são produzidos a partir daí? Então, assim, uma descrição, uma análise, mas sim, aí é a ideia que eu acho em que a crítica e a criação sempre se avizinham muito em termos etimológicos, é a mesma coisa, crise, crítica, criação, estão todas também no mesmo campo de sentido. Eu acho que aí sim temos que, digamos, forçar um pouco a nossa veia poética para fazer um pouco essa ciência se deixar por ela só, ela se enrijece e objetifica o que de fato não é rígido, aí temos que fazer esse exercício para, digamos, fazer delirar um pouco a nossa ciência. E para isso, na verdade, o que eu acho que, do meu ponto de vista, é reforçar mesmo o artifício, sabe? Fazer o reforço da leitura, o excesso da leitura, o exagero da leitura, é isso que retribui, é isso que remunera a pobreza das línguas, por assim dizer, é isso que remunera a pobreza do olhar da ciência, é reforçar. Então, por exemplo, eu fui ver mesmo artigos atuais a respeito da aroeira, como é que é a ecologia da aroeira, como é que funciona a planta. Enfim, para dar um exemplo, o Daniel Rangel, pensando todo o trabalho por meio da simbologia do Candomblé, um texto curto que ele tem, mas poderosíssimo em termos de deslocamento do trabalho. então, eu acho que sim, quer dizer, não tem uma regra, mas eu acho que ter uma certa movência por diferentes formas de abordar o objeto, eu acho que é muito importante. Numa mesa, só para fechar, também para não tomar muito tempo, acho que foi na última mesa de ontem que fizeram uma pergunta, acho que você mesmo, Diogo, fez uma pergunta para o André, a respeito de método de trabalho para fechamento de tese, como conduzir, ser conduzido, enfim, esses caminhos que se defurcam, qual método? Eu fiquei assim, pensando e quase levantei a mão, mas já, enfim, passou. Aproveitando, então, a oportunidade, eu diria, eu acho que, no final das contas, a nossa relação entre ver e ser visto, o que vemos, o que nos olha, por assim dizer, deve ser tal que nos mantenhamos abertos para o que o objeto nos solicita. Então, assim, que o texto, a imagem, o trabalho, enfim, que estamos interrogando, mais que tudo, nos interrogue e cobre, digamos, alguma decisão, algum ponto de, alguma tomada de posição nossa, mas que isso venha desse trânsito, assim, que não está resolvido de antemão, esse é o ponto. Não tem a priori para isso, então, assim, no caso, a resolução do conflito, eu, Carlinhos, do Carvalhosa, eu, a instalação agora, dele foi essa, com a tipo de descrição, análise e, digamos, conceituação. Mas eu acho que, talvez, o melhor caminho seja um caminho mesmo aporético, quer dizer, um caminho que não tem saída garantida de saída, mas de maneira da força para o próprio trabalho que estamos lendo. Arthur, não sei, minha internet, acho que ela está meio estável, assim, porque as câmeras estão se desligando sozinhas, mas só para comentar ali a tua questão sobre, talvez, esse lugar de uma planta nacional, dessa cultura no sentido de cultivar uma vegetação e uma flora brasileira, latino-americana, enfim, e, de fato, acho que esses dias eu estava lendo uma notícia bem estranha que era há plantas, algumas plantas que estão ficando extintas, porque elas estão se tornando ornamentais, mas elas estão extintas na floresta, ao passo que, quando você busca por essa planta no Instagram, você acha, sei lá, quantas mil imagens delas vivas em apartamentos sendo cultivadas no interior, assim, então, eu acho que é um pouco o que eu faço, o que a gente costuma fazer, que é, não exatamente numa negação do nacional, mas numa culturização do nacional frequente, enfim, constante, e acho que é muito difícil não fazer isso, ou, enfim, o exemplo da Vitória Regia, que você mesmo deu, assim, que é essa planta que encanta os europeus da 1600, e que é, inclusive, modelo arquitetônico para a exposição de Londres em Scheme, e que vai, e aí, está presente em diversos jardins botânicos da Europa, enfim, é difícil lidar, pensar em como como trazer de volta a Vitória Regia a uma identidade nacional, é, acho que é um pouco o desafio, assim. É justo, é esse o desafio, porque estamos chegando a 2022, 1822, 1922, e agora 2022, e não que a sazonalidade marque a obrigatoriedade de voltar a um tema, mas, quer dizer, o contemporâneo é marcado por esse anacronismo, de que, ao mesmo tempo que parecemos ter avançado muito em algumas questões, outras parecem que ainda estão paradas ali, demandando um mínimo de elaboração, e pensar que imagens nós vamos reivindicar para pensar uma comunidade que tenha o nome de Brasil, ou seja, lá qual for, que imagens são essas, talvez seja algo que também, pelo calor da hora, agora, seja muito importante. O calor da hora do duplo em centenário, mas o calor da hora da crise climática, da crise do planeta, e tudo o que acontece junto com isso. Do calor mesmo. É, mas assim, o que eu quero dizer para ir ao ponto, eu também imagino que a mesa tenha que acabar porque, imagino, a próxima daqui a oito minutos, o que eu acho que talvez seja mais importante é, tanto quanto possível, nos esquivarmos da apreensão do tema no sentido meramente da metáfora ou da representação. A flor representa isso, ou a árvore metáfora daquilo, etc. e tal. Sair do ponto da representação ou da metáfora para operacionalizar de fato aquilo que o mundo vegetal pode nos ensinar. Entende? Colocar isso é o que eu chamo de princípio propositivo ou princípio operatório. Operar como elas. Esse que eu acho que é a questão. Porque enquanto ficamos muito restritos ao uso metafórico da natureza ou a esse uso... Mesmo as respostas alegóricas, enfim, enquanto estamos parados na representação, nós não operacionalizamos a coisa, não operamos como ela. Eu acho que operar como é o fundamental. Não como metáfora, mas como método. É. Gente, acho que a gente tem que terminar essa mesa, até porque o Rafael vai participar da próxima, ele precisa do computador para entrar, já estou aqui quase sendo expulsa. Brincadeira, mas não sei se alguém mais quer deixar alguma mensagem, a gente continua na próxima reunião, qualquer coisa. Os que podem continuar conosco. Obrigada. Lígia, Arthur, pela companhia. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Nos vemos em seis minutos. Isso. Até logo.